Fala pessoal, vejam, indígena, então o sinal, você faz essa configuração de mão, e este movimento, indígena, por quê? Então esses dois dedos representam a pena, a pena de passarinho, que eles arrancam e põem na cabeça, para adorno, então as duas penas são os dois dedos, aqui a mão é o rosto, aqui na ponta fica sendo a boca, e eles tem o costume de fazer barulho com a mão, batendo na boca, então faz este movimento. Então é igual também esse sinal, também no passado se usava esse sinal, aí hoje tem esse também que é mais simples, que também significa indígena, então é um sinal fácil.